É, o Corinthians está fazendo um brasileiro que ele fica muito próximo do rebaixamento, mas não entra na zona de rebaixamento, né? A gente vai ter de ver o tamanho da repercussão e como vai ser o reflexo depois do 5x1. Porque até então o Corinthians não havia tomado uma goleada dessa no Brasileirão, né? Tem muito empate no meio do caminho, tem muita vitória apertada, ganhou um jogo muito importante contra o Grêmio na penúltima rodada com 10 jogadores em Porto Alegre, o Grêmio brigando ainda ali por título, ou falando em título, àquela altura do campeonato. Agora, na sexta-feira passada, a estratégia do Mano Menezes foi por terra rapidamente. Em 15 minutos já estava 2x0. O Corinthians tomou o primeiro gol de uma bola alta na sua área e que o Rezende, que é muito alto, subiu com muita liberdade. Esses erros defensivos do Corinthians não apareciam tanto até então. O Corinthians foi castigado por um Bahia muito envolvente, muito rápido com a bola. Sem um centroavante, o Rogério Senne deixou o time mais móvel para jogar. E o Corinthians entrou com três zagueiros com o Fábio Santos, Gil e Veríssimo. E esses sistema, o Mano Menezes já abriu mão com 20 minutos, quando o jogo já estava quase indo para o espaço para o Corinthians. Então, assim, é uma vitória, ou melhor, é um triunfo muito importante para o Bahia e para o Corinthians, Moro. A gente vai ter de saber qual vai ser a resposta do time já em São Januário contra o Vasco. A gente falava aqui de pontuar fora de casa, quem está ali embaixo. Para o Corinthians um empate em São Januário não é um mau negócio, não. O Corinthians fica na frente do Vasco, vai ficar na frente do Cruzeiro e do Santos, pelo menos até os dois também jogarem. Agora, se perder no Vasco em São Januário, o jogo contra o Inter em Itaquera, que é um jogo de muita rivalidade, o Inter teoricamente mais sossegado, virar São Paulo para tentar incomodar ou atrapalhar ainda mais o Corinthians, fica de outro tamanho. E até o coxa rebaixado na última, pode tentar tirar uma casquinha. Então, acho que o jogo em São Januário, ele tinha uma cara com o Corinthians ganhando do Bahia, muito mais sossegada para o Corinthians, virou de outra cara contra o Vasco da Gama. E vamos ver o Mano Menezes. O Mano falou que treinei o time em 12 dias, preparei uma estratégia que foi por água abaixo muito rapidamente. Veremos como o Corinthians vai se arrumar. Eu não descarto o Corinthians muito preocupado em se defender e muito preocupado em pontuar em São Januário. Se ganhar, maravilhoso. Se empatar, acho que o Corinthians assina o contrato agora e vamos embora. É, também acho. Até porque, ó, pensando aqui na pior das hipóteses para o Corinthians, Cruzeiro ganha hoje, faz 44. Aí, no critério de desempate, o Corinthians perde, né? Que seria número de vitórias. Perde, Cruzeiro teria uma mais, né? Teria uma mais, é. E pensando que amanhã o Vasco ganha, o Corinthians cairia de 13º para 15º e estaria a 3 pontos do Bahia, né? Na zona de rebaixamento, né? Se o Cruzeiro ganhar hoje e se ele perder amanhã do Vasco, antes dos jogos de quarta-feira. É, rapaz, não tá fácil, não. E se o Corinthians não tivesse ganhado do Grêmio, era ele que tava na zona de rebaixamento agora. Olha só, e jogou com uma menos quase que o jogo inteiro e ganhou. Na única vez que foi no ataque. E aí E aí E aí E aí